Você costuma usar o rolo de espuma para fazer o seu artesanato, a sua aula decorativa? Eu acho o rolo de espuma uma ferramenta super importante para fazer o nosso trabalho mais fácil, com acabamento mais bonito, mais prático. E existe uma variedade de tipos de rolo de espuma. Tem os maiores, tem os menores, quero te mostrar. Veja só, eu tenho aqui uma coleção, uma boa coleção de rolinhos. Bom, como eu falei para você, tem vários tamanhos e vários tipos de acabamento. Está vendo esse aqui? Ele é mais sintético e esse é mais delicado. Esse aqui tem alguns furinhos, então isso também varia no preço, sabe? Acabamento melhor, tudo. Temos esse modelo assim, ó, que vem com refil. Tem somente um cabinho e são quatro rolinhos para você trocar. Como nesse caso aqui, ó. Quando o rolinho fica muito usado, ele vai ficando velhinho e fica assim, desse jeito. Fica difícil de você fazer um trabalho bacana. Então, ou quando você está fazendo uma técnica e precisa do rolo seco, né? Então, primeiro você passa a base, depois você vai passar a tinta, então você tem que ficar trocando de rolo. E o rolo demora para secar, você não pode usar ele úmido. Você tem que estar bem seco. Então, facilita bastante esse tipo de rolinho. Ele vem também, além desse tipo assim, ele vem com essa haste mais longa. E aqui, ó, não tem nenhum furinho. O que faz, como esse aqui, que facilita, quando você faz dentro da caixinha e bate aqui, ó, na lateral. Fazer os cantos, certo? Mas, é uma variedade incrível que você pode inventar e usar a sua imaginação. Então, desse mesmo tipo, com refil, tem esse rolinho texturizado. Eu tenho aqui um aberto, olha só. Ele é bem bacana, né? Uma espuma crespinha que faz efeitos bem bacanas. Então, são muitos. E esse aqui? Olha o efeito que esse aqui dá. Esse aqui já é de borracha. Então, ele tem vários fiozinhos soltos, olha. E dá um outro acabamento. Mas, tem também o rolinho de cortiça. Tem outros tipos de rolinho. Mas, deixa eu mostrar pra você como que você usa. Quando você... Geralmente, você usa em todo o seu processo de trabalho. Então, usando a base, quando eu vou pintar uma caixinha que eu quero aplicar primeiro a base, eu vou entrar com o rolinho. Olha só. O rolinho espalha melhor, né? Dá um acabamento bem certinho, por igual, homogêneo. E rende. Faz a tua base render muito mais. Então, você vai trabalhando. Todo ele, inclusive nas laterais, na parte de dentro, tudo. Então, fica bem prático. Depois, como ele fica com acabamento por igual, você dá uma lixadinha de leve, só pra tirar alguma aspereza da base e tá pronto. Então, isso aqui agiliza bastante e faz render bastante o teu trabalho. Então, olha como é prático. Por isso que eu preciso de um rolinho bem lisinho, né? Aí, pintei a base, agora vou secar e vou pôr meu rolinho na água. E demora pra secar. Então, eu preciso continuar o trabalho e eu vou precisar de outro rolinho, certo? É nessa hora que você troca o refiozinho. Deixa eu abrir aqui pra te mostrar. Então, você vai pegar outro refio e vai trocar aqui, né? E já você continua trabalhando sem perder esse tempo. Olha aqui. Depois eu vou lavar o rolinho bem direito com água e sabão, né? Pra sair todos os resíduos. Aí, agora eu vou fazer... Vou pôr a... Vou ter uma outra caixinha já passada a base pra agilizar. Agora eu vou pintar. Então, agora eu vou trabalhar com uma tinta. Aqui, no caso, eu tô trabalhando com PVA Pátina, que eu adoro essa cor. Olha aqui. Aí, eu vou fazer isso com o rolinho. Espalho bem no rolinho todo. Isso aqui, como eu tô fazendo uma peça pequena, eu tô usando um rolinho menor, né? Mas eu poderia fazer com um rolinho maior também. Fica por igual, não fica as marcas da pincelada, né? Olha que bacana. Inclusive, nas laterais. Posso pintar assim por dentro também. E assim eu tenho uma cobertura perfeita. Aí, seco, posso dar a segunda camada, né? Aí, quantas mãos necessárias. E também vai o rolinho pra água. Tá. Aí, tô fazendo uma pintura lisa, certo? Mas agora eu vou entrar com o rolinho crespo. Que é uma técnica também. Fácil, diferente, né? Tranquila. E vou usar outra cor de tinta. Assim. Mesmo processo. Só que agora, um rolinho texturizado. Vou fazer a mesma coisa. Procuro distribuir por igual. Então, você vai passar o rolinho várias vezes. Vai tirar o excesso. Pra não ficar assim. Depende do jeito que você quer o resultado final, né? De repente, se quer deixar ele mais encorpado mesmo. Ou mais sutil. E aí, vou fazer efeitos. Olha que legal. Vou fazer aos poucos, né? Pra não exagerar. Pra distribuir por igual. Olha que interessante que fica. Bom. Eu só não uso o rolinho pra passar verniz, certo? Com certeza. Não vai dar certo. O verniz, você tem que aplicar com o pincel. Né? Macio. Pra dar um deslizar e não ficar nenhuma marca. Bom. Todos os produtos, todas as tintas que eu uso no rolinho. Eu sempre procuro trabalhar com tintas à base de água, certo? Não posso trabalhar nada com solvente. Senão, vai destruir o rolinho. Olha a peça finalizada. A técnica feita com o rolinho. Olha a delicadeza. São três cores, certo? Três cores suaves. Depois, ainda fiz o branco por cima com o rolinho texturizado em toda ela. Viu como o rolinho é importante? Viu como o rolinho faz a diferença no nosso artesanato? Viu como o rolinho. Viu. Viu. Obrigado.